Matar os botes, matar os botes Cai aqui na doca já que nós é brava Ó, ninguém caiu ao redor Já foi brotar os caras do nada Ah, sério? Ah, e o bot vai me matar ainda Meu Deus do céu Tô falando, só tem bot nessa porra Valeu bot, valeu por trazer o loot Obrigado por não me matar, bot Eu tava muito indefesa Outro bot Caralho, os botes trazendo o loot, mano Ó os botes se matando ali, ó No feed O bot trocando pra cá Vamos atrás O bot tá se matando O bom do bot é que dá pra um tweet É mentira, né, mano? Pelo amor de Deus, tu não é um Tu não é uma pessoa normal não, né? Ô, obrigado aí pela... Tava precisando disso aqui, velho Nossa, valeu, hein, mano O cara não era bot não, mano Olha lá, mano É, mano, não sou tão bom assim dessa lonjura não Mas vambora tentar depois pegar ele Olha lá, ó Aquilo ali é play Eu vou morrer Morreu Mano, antes de falar que isso aqui é tão gostoso Que aumenta a autoestima da gente, sabe? Porque a gente se sente um profissional jogando essa porra Ó, esse aqui é bote, ó Ó, esse é bote, ó Isso é bom que a gente treina a mira, né, véi? A mira já é uma bosta Com as merda dessa, fi? Mano, onde é que eu matei aquele cara, véi? Queria ver o que ele tem de bom pra mim Isso não tem nada não, foda-se Eu tô com... Olha, meu loot Fica que eu quero loot, mano Só preciso de um compensador da minha sniper Tô me sentindo um tecnoche, mano Eu escuto o tiro e vou pra cima Eu não faço isso no pump normal Mas nem fudendo, véi Ó, ó, vai ser um aí Toma Tem outro lá, ó Olha lá os dois bots brigando Olha lá os dois bots brigando Meu Deus do céu, véi Vai lutear? Caralho, o cara deitou ali, mano Eita, porra Agora eu pinei Mano, eu com 6x eu sou uma merda Eu com 6x eu não sou bom não, mano Eu sou melhor com a 4x O que é bot? O que é bot, certeza Matei mais um bot Mais um bot pra conta aí, mano Mas já matei 8 Onde que no pub de normal eu mato 8, véi? Nunca Essa porra aumenta muito a autoestima da gente, véi Ó, tem um aqui, ó É sim, mano Matando os caras e recuperando as balas É assim que funciona o jogo É muito bom pra treinar a mira, véi Eu que tenho a mira ruim, véi Isso aqui ajuda Ajuda muito, véi Bot de capa 3 Olha lá, o bot correndo ali, ó É bot ou é player, aquela merda? Toma 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 Ó, esse aqui é player Esses caras que não tem underline no nome devem ser tudo player, véi Tem eu e mais dois, viu? Tá vindo aqui Morriiii Vamos lá, galera Quero matar bot, quero matar mais bot, porra Cadê uns bot? Ó, na verdade Ó, um bot aqui Mano, será que essa desgraça esgota? Mano, o bot atirou em mim de 12, véi Só nós Mas daqui a pouco brotam os botes Não, vai brotar os botes no chão Normal Isso é certeza Você percebeu que quando starta, starta com 50 pessoas? Não Aí depois, é, starta com 50 pessoas e depois vai aumentando os números, tá ligado? Só que os números que vai aumentando é os botes Caralho, então tipo, é 50 jogadores Deve ser 50 jogadores e 50 botes Caralho, que bosta, mano Cadê os botes? Não vai brotar não, botes? Cadê vocês? Technosh, não sei o que, Mayag Technosh, meu ovo Ó Bot É, é bot mesmo O bom dos botes é que eles vêm trazer o resto do loot que a gente precisa Ó, outro Tem outro correndo aqui Aqui, dropou aqui do nada aqui dentro Ó, tem, quanto bot aqui Caralho, vamos fazer kill pra caralho de bot, mano Não, nem fudendo, véi Esse bicho brotou do chão, mano Da onde? Você tá com o silenciador aí ou tem que pegar? Não Aqui, aqui, aqui Dropou do nada na minha frente aqui Que pariu, véi Nem fudendo O bicho brotou do chão aqui do nada, mano Caralho É meu, é meu, é meu Deixa pra mim, não mata não, mata não, mata Ah, eu parei de atirar Pô, já dá quantos kills aí? Kill não, né? Quantos bot kills? Eu tô só com 3, pô Você tá roubando minhas kills tudo de bot, véi Essa porra, mano Carro vindo ali, do lado é player, ó Aqui na direita Segue, 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 segue Vai parar Caralho Vai embora, vai embora, vai embora Vamos pro safe, vamos pro safe, vamos pro safe Esse cara já doeu Nossa, eu vou morrer Vem pra cá, vem pra cá Eu tô tomando os outros caras Eu já morri Tem um cara aí embaixo, ele tá aí embaixo Sim, eu sei Tem um cara aí embaixo, tem um cara aí em cima Em algum lugar Ó Pô, não foi HS? Foi HS, mas por que caiu eu não sei Não são o mesmo time, eu acho, não? Não, não, não É 1x1x1 Deve ser indo aí pelo cantinho o cara aí que matou Ah, esse caralho Não, mateu até que nós, mano Então Até que esse maluco, ele desceu Olha ele, corre lá, corre lá Aham Tá, sabe o que ele tá ali nas casas? Vale Boa Nossa Ele tem que vir Tem Eu tô achando que ele desceu Ele tá andando ali, agachado em algum lugar, véi Mano, se fechar agora Ele provavelmente tá na certa Olha na direita, olha na direita Como que ele subiu? Onde é que ele tava? Lá em cima Nem fudendo Bote aqui, bote aqui Que susto da porra, mano, na moral Porra? Isso é tu? Caralho, isso é o bote de 12 atrás de mim Bote tá nervoso, mano De 12 A gente vai lá já já, pô Olha lá Olha os bots brigando ali, ó Olha os bots brigando Deixa eu ajudar eles a matar O bot roubou minha kill Quase que o bot roubou minha kill Vem cá, seu bot, desgraçado O bot deitou Eu tô de mini 14, pô Aqui um bot vindo aqui, ó Sem O bot veio do meio do mar Com uma arma, véi Beleza Vem, bot, vem nadar, vai Vai nadando Fica sem nadar, bot Caralho, mergulhou, mano Tem outro indo lá, eu acho Aonde? Só um Aqui, outro aqui Vou roubar tudo Qual é, Matheus? Tu roubou minha kill aqui? Não A questão é, onde é que tá o bot que eu matei aqui agora, mano? Vem cá, filho Pera aí, eu te comei no soco Olha o bot parado, ó Vai tomar na boca Roubei nada, porra Roubou, porra Sabe quantos kill aí, viado? Cinco Cinco bot Isso não é nem kill, mano Deve ter cara aí dentro Olha, ele te respondeu Vambora, vambora, vambora Player, parada, que é jeito ali Não sei, não tô vendo Não, mas tem mais cara tirando Parada, que é jeito, é player Aqui, brotou do nada Wtf, deixa o capa 3 aqui, velho Ah não, ele pegou um novo Mas ele tá aqui dentro da casa, ele não saiu ainda Você viu ele aí dentro? Sei, ele correu pra cá Foi aquele que eu falei que eu dei tiro Tá ali na porta Nossa, tô tomando o capa já É, é player, é player Eu vou correr se ele botar a cara Me dá cover, me dá cover Ah, correu Ele vai pegar o cover ali atrás, ali, ó Bora pegar ele aqui, bora pegar ele aqui Deve tá curando Deve tá curando Ah lá, lá, lá Não sei, não vejo No 100 Atrás da árvore Tá Nossa Mano, esse cara tinha capa 3 Não tinha, né Não sei, mano Só sei que foi embora Ah lá, o último squad tá se tretando pra lá, ó Sim Roubarando o gás Beleza Tô contigo Cara, aí eu encontro um squad, praticamente Mano, se for um squad vivo, estamos lascados, hein Os caras vão comer nóis, mano Achei Nas casas aqui Achou? Todos? Não, vi um Dois Aqui embaixo? Nossa, tô meio pra caralho Deixa eu curar Errei tudo os tiros, mano Fechou pra gente Ah, caralho, puxou Ah, mano Tem um do meu lado Três de mim Calma Aqui pra onde eu tô olhando, ó Minha esquerda Aqui, ó Tem dois Tem outro Na pedra aqui Comigo Na pedra, calma Aqui, ó Do meu lado, do meu lado Minha frente Tá comigo Calma, tem mais um aqui Tem mais um aqui comigo Tá, e tem um aqui comigo Ele tá olhando lá pra onde matou o cara Aqui, comigo, comigo Comigo Em cima de mim Sim, calma, calma, calma Pegou a pedra atrás de mim Tá aqui, ó Três da pedra Comigo Amigo Analisou Aê, caralho Aê, caralho Ah, pô AAAAAAAA